Bora de sucesso? Alô, Hinaldo Lima! Cássia Caroline, Helena Sueza, Almir! Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Isso é Cláudio Carrão Hinaldo Lima Cássia Caroline Almir! Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você te levar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Isso é Cláudio Carrão Os grandes clássicos brasileiros passam por aqui Alô, Hinaldo Lima Cássia Caroline Helena Sueza Alô, Piauí Francisca Silva